A Feira do Livro de Porto Alegre É o maior evento literário a céu aberto da América Latina Durante duas semanas, milhares de pessoas passam por aqui Para comprar livros, discutir literatura Ou até ir em busca daquele autógrafo E em paralelo a isso, uma série de outras atividades Acontecem nos arredores da Praça da Alfândega E é o que você confere a partir de agora No Editorial Jota na TV, especial Feira do Livro Fique com a gente! Com que frequência você limpa os seus livros? Nunca limpou? Então você precisa conferir as dicas de uma oficina Que rolou na Feira do Livro Nós fazemos a varredura dele, normal na frente Abrimos folha a folha e fazemos a varredura dele folha a folha Essa varredura é importantíssima Para a manutenção da saúde desse teu livro O ideal seria que fosse feito a cada seis meses Porque é o tempo que você tem para verificar se tem cupim Se tem traça, se tem barato, se tem algum inseto no teu livro A higienização não é só a varredura Também, um simples folhear do teu livro aqui Passar as folhinhas Já te vê se tem folha caindo, se tem algum inseto, se tem algum furinho Guardar em lugares secos, arejados, limpos Distante de animais Porque já recebemos vários livros mordidos por cães Rasgados por gatos A parede onde a prateleira está Que não faz divisa com banheiro Divisa com áreas úmidas, áreas fechadas Com garagens, com cozinhas, lavanderias Lugar que não tem umidade frequente A temperatura alta associada à umidade alta É motivo de deterioração da célula celulosa Tu perde o livro, sim Esse livrinho é muito interessante Trata das antiguidades de Roma O que acontece? A idade desse livrinho aqui é de 1562 Então, ele tem quase 500 anos 450 anos ele já tem Na verdade, o livro, a gente passa por ele Porque quantas pessoas já manusearam Quantas pessoas já leram esse livro Já interagiram com o livro E ele está aqui ainda E ele tem um capa de pergaminho De excelente qualidade Não tem machucados É um livro perfeito Então, eu vou deixar de existir Ele vai continuar Então, mais uma pessoa vai passar por ele Então, o livro é isso A gente tem que ter o cuidado Porque nós somos somente guardiões desses livros A gente não é o dono, o proprietário Nós só cuidamos dele Passamos por ele Ele é uma companhia para todas as horas Mas nem sempre é tratado de forma correta Ainda tem muita gente que maltrata os livros Estrago feito A solução é buscar apoio em profissionais especializados Gente que trabalha como se fosse um médico Num pronto-socorro da cultura Na biblioteca da PUC Uma das maiores do Brasil Em média 40 livros precisam de tratamento diário São exemplares devolvidos com risco, sujeira Ou mesmo rasgados Para este técnico do Laboratório de Recuperação de Livros A era digital tem a ver com a falta de cuidado por parte dos usuários Poucos alunos que realmente tem um carinho pelo livro É uma questão já, vamos dizer assim, de uma transição cultural Porque antigamente a gente cuidava dos livros E hoje não Hoje como a virtualidade está aí Daí eu não sei o que está acontecendo O pessoal não está tendo cuidado com o livro A equipe da Biblioteca Pública do Estado também tenta recuperar livros Por falta de verba A recuperação é feita de doações e de material reciclado A verba também não é muita A gente costuma utilizar material reciclável No caso, um livro que vai ser descartado Uma capa que já caiu vai ser solta E provavelmente vai para o lixo O conserto mais frequente é o de costura Nele, o livro é praticamente desfeito E tem as folhas soltas coladas Depois desse processo O volume é costurado novamente Está pronto o atendimento que garante de volta Páginas que fazem viajar A imaginação de milhares de leitores Todos os dias nos quatro cantos do mundo Muita gente tem um texto na gaveta E tem um sonho de vê-lo publicado Mas o caminho para chegar lá Pode ser demorado Nós conversamos com um editor e escritor Especialista no assunto A própria PUC está saindo com um curso novo De escrita criativa Vai ter vestibular para isso É fundamental Quem já é graduado pode fazer o mestrado Em poesia ou escrita criativa No exterior, em países como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos Existem já oficinas de escrita criativa Vinculadas a currículos acadêmicos Que Deus queira um dia aconteça aqui no Brasil Com mais vontade, com mais número Saber se aquilo que o teu texto vale alguma coisa É você se expor E a eficiência escrita criativa Ela te obriga a se expor Te obriga a ler o teu texto em voz alta E alguém vai acabar com ele Então a gente tem que trabalhar a autocrítica O que existe é um texto bem escrito Reescrito Muitas vezes escrito E o próprio escritor discutindo consigo mesmo Se o seu texto vale alguma coisa Isso é se forma escritor Mas ele só vai ter a dimensão disso que eu estou falando Se ele estudar Se ele ler E se ele aprender como se faz livros O escritor Ele precisa ter um compromisso com a língua O verdadeiro escritor Ele é um artista E esse compromisso com a língua Implica em que? Em utilizar o dicionário Filosófico O dicionário Ou os dicionários Para discutir se aquela palavra Pode ser usada naquele texto Já o autor Muitas vezes não está preocupado com isso Ele está preocupado em contar uma história E narrar uma situação Já o escritor Ele tem um compromisso mais profundo com a língua Ele vai atrás de respostas A importância do novo escritor E ele ainda tem muitos acontecendo E eu não posso falar de ninguém Por um simples motivo Porque nesse exato momento Tem várias pessoas publicando Em qualquer lugar do Brasil Hoje você tem o Youtube Tem um monte de dicas boas Você tem e-mails Você tem o Facebook Você pode conversar direto com autores Você pode fazer curso De oficina de escrita criativa Maravilhoso E a gente nunca vai ter a noção exata Desse mercado editorial De quem está escrevendo Se aqueles que aparecem ali Nas grandes editoras Não confiem neles Não significa que sejam De fato Os verdadeiros escritores Que a gente vai ler daqui a uns 20 anos Talvez não tenha nascido Ou talvez já estão publicando Mas simplesmente são ignorados Porque eles não militam Na imprensa tradicional E tampouco no mercado editorial tradicional Atores e atrizes encenam peça de rádio teatro No Museu da Comunicação E fazem plateia voltar ao passado Nas décadas de 40 e 50 Auge da radionovela no Brasil A vida é uma novela de muitos e muitos capítulos Há muitos anos a gente trabalha A Rádio Farroupilha deu muito pra gente Ensinou muito Eu fiz televisão Eu fiz teatro Mas rádio é a paixão Por quê? Por que que rádio é melhor pra mim Que teatro Que televisão? Porque rádio é só a voz Com a voz Você tem que transmitir assim Amor Ternura Lágrima Raiva Ódio Loucura Tudo com a voz Eu apresento aos senhores Esta recordação Que é Vivenciar os momentos Ários Do rádio brasileiro O rádio está Na alma nossa Faz parte das nossas raízes E hoje vendo esse evento Resgatando a memória Do rádio teatro Da radionovela Não o rádio teatro A radionovela O rádio É um instrumento Que faz as pessoas Pensarem As pessoas Ficam criativas Instalada há 50 anos O bairro Glória Em Porto Alegre A Casa do Artista Rio Grande Se conta com o apoio De colaboradores E de projetos Para manter o seu funcionamento A Casa do Artista Não é a Zil São artistas Que tiveram Seu auge No passado Se discute muito No sentido bom Sobre a arte Passada Presente É viver No seu papel Que os homens Se amem Terminem as guerras Para o mundo girar Girar e crescer E subir na escala Não mais a primária Das revoluções Cantorias e ritmos infantis Além do faz de conta Crianças recebem Incentivo à leitura Na contação de histórias Da turma da Alice Olhares atentos E sorrisos Um momento para todas as idades Coelho Branco Rainha de Copas Alice Rainha Branca E Chapeleiro Maluco Você deve achar que essas pessoas Estão fantasiadas para uma peça de teatro Correto? Nananina não Na feira do livro de Porto Alegre A turma da Alice Conta histórias E canta músicas No Jardim do Chapeleiro Maluco A oficina fica no espaço infantil do evento Este ano o tema foi escolhido por um motivo especial São 150 anos da obra do Lewis Carroll Esse grande escritor Que escreveu Alice no País das Maravilhas A gente como ator representa esses personagens Eu chamo que são contações de histórias dramatizadas Vou contando, narrando a história E também vou interpretando alguns personagens E conforme vou interpretando também Vou convidando as crianças para interpretar também Percebo que é um grande incentivo para a leitura Sofia tem 4 anos e veio até a feira acompanhada dos pais A história pode até não ser da Alice Mas está na ponta da língua A Elza tem poder Daí ela faz um castelo Daí a Ana vem Assim como Sofia Outras crianças passaram pela feira Para aprender e se divertir O mar da churula Se pinguinho de tinta Cai um pedacinho azul de papel No instante imagino Uma linda gaibota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou estampou Lindo, água, bela Tanto navegando É tanto céu O Editorial J. Especial Feira do Livro Fica por aqui Outras informações você confere no nosso site Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!